Mas alguém me contou, Periquito Verde me contou, que eu acho que ela vai deixar muito palmeirense feliz na segunda-feira. E o anúncio, será que pode ser o que foi a última coletiva? As coletas tinham que ficar com esse problema todo nessa malha aérea brasileira, né? E aí eu decidi comprar um avião, como vocês sabem, com o meu dinheiro. É... Muitas pessoas fazem piada, o avião não vai jogar. Claro, o avião não é do Palmeiras, o avião é meu. Rapaziada, brincadeiras à parte, tá? Leve na brincadeira, afinal o meme já tinha gente brava quando a gente postou, é uma brincadeira. Quando surge, sejam bem-vindos a mais um vídeo, um vídeo direto aqui ao ponto, direto ao assunto, tá? Eu separei aqui pra vocês uma situação pra eu tentar entender o que pode ser esse anúncio. Tem muita gente caminhando pra jogador, mas eu acho que o Palmeiras não faria, nem a Leila, esse tipo de anúncio. Porque colocaria essa contratação muito acima das que chegaram. Então, jogador, eu particularmente risco, acho que não é. Uma situação voltada à particularidade da Leila, seria muito insano ela fazer isso de novo. Esse vídeo que eu coloquei aí no começo, trata-se de uma brincadeira. Se ela fizer algo parecido de novo pra promover placar ou qualquer... Mano, infelizmente ela vai estragar o começo de ano do Palmeiras no meu ponto de vista. Então, o que eu fiz? Imaginando uma situação mais razoável, eu trouxe pra vocês uma leitura aqui do que vale a pena e do que o Palmeiras já fez lá em 2015. Porque eu sei que passam-se os anos e aí algumas coisas ficam esquecidas, né? Então, eu tô trazendo aqui pra vocês uma possibilidade. Eu queria muito que você também deixasse aqui embaixo nos comentários. Vamos fazer a transição aqui, ó. Pra mostrar pra vocês o site do Palmeiras. De um anúncio de 2015 da Prevent Senior, tá? A Prevent Senior, eu sei que muita gente não lembra, mas ela estampou aqui por um tempo. Não foi uma situação duradoura, não. Foi ainda com o Paulo Nobre. Mas, se a gente... Eu fiquei tentando lembrar, eu falei... Cara, eu tenho quase certeza que alguém já dividiu aqui com a Crefisa e com a Fã em algum momento. Eu voltei no Clássico contra o São Paulo, naquele gol de cobertura do Robinho. Não sei se vai dar pra ver aí certinho. Mas aqui do lado, tá vendo? Aqui tem Prevent Senior e Fã. Ou seja, quando o Paulo Nobre ainda dava as rédeas, pelo menos, tá? Pelo menos, ele pensava nesse múltiplo valor de receita. Você vê que tem aqui Fã. Aí, de um lado tem Prevent Senior. Do outro lado aqui da manga esquerda, Fã. E lá na manga direita, aqui por dentro, Prevent Senior. Ou seja, apesar de ter as repetições, pelo menos existia uma captação a mais. Aí, aqui no meio já tinha, se eu não me engano, pelo que eu tô enxergando, a Crefisa. Embaixo, de novo, Crefisa. Ainda assim, existia repetições, né? Porque o Palmeiras, ele pode hoje captar na bermuda. Ele pode fazer a captura pelos meiões. E, inclusive, costas de camiseta. Então, analisando aqui na época, rapaziada, eu acho que há uma tendência de ser algo que a própria Leila já prometeu. Que, ah, em algum momento, em dado momento, ela abriria essa concorrência em camisa. Inclusive, a gente falou isso nas nossas transmissões passadas no Não Importo Que Digam. O quanto foi, realmente, esse tempo inteiro, ela gerindo Palmeiras um desperdício. Ela não ter feito isso antes. Caso esse seja o grande anúncio. O que eu fiz aqui também? Vamos ao site da Sociedade Esportiva Palmeiras. Quem estiver chegando aí no vídeo, vou pedir pra vocês o like, porque ajuda aqui no nosso engajamento, tá? No Insta Verde TV. Deixe seu like, se inscreve no canal. Se não viu o vídeo ainda, tá? Que eu coloquei sobre o Mauro César. Veja que é importante. Inclusive, em algum momento, faz um link no que a gente tá falando aqui a respeito de receita de patrocínio. Que ela é muito bem-vinda, sim. Principalmente quando descentralizada. No site do Palmeiras, esses são os parceiros, tá vendo? O Palmeiras e qualquer equipe, ela deixa um espaço dedicado no seu site para os parceiros. Cara, aqui podia ser... Onde eu tô colocando aqui, tá em negrito, ó. Tô passando meu mouse, não sei se tá aparecendo aí pra vocês, ó. Ó, tá vendo? Aqui poderia ser. Agora, dizem que parece que tá saindo. Então, seria realmente uma surpresa chegar ela e o João Adib Marques novamente pra uma coletiva pra anunciar algo. Mas existe, sim, uma possibilidade, tá? Não estou sabendo de nada. Tô tentando fazer uma leitura. Aqui, também, porque de certa forma, onde agora não está negrito, mas está em amarelo aí pra vocês. Ó, vou colocar de novo pra vocês identificarem, beleza? Aqui também pode ser, tá? Por quê? Existe uma parceria com a PFISA lá no Avante, tá? No Avante Verde. Então, pode ser que seja alguma coisa nesse aspecto também. Aqui, eu acredito que... Que aí eu vou mostrar pra vocês, ó. Que é isso daqui. Eu vejo que podia ser uma boa possibilidade pro Palmeiras, tá? Tá? E pra marca. Inclusive, seria interessante essa marca aqui. Então, o que eu imagino, tá, rapaziada? Há um caminho para que seja isso, tá? Eu não consigo visualizar, de verdade, uma situação voltada ao desportivo. Eu sei que muita gente tá falando. E o Abel, renovação até o Mundial de 25? Cara, seria um baita anúncio, Dalila. Seria um baita de um anúncio. Porque é o seguinte. Colocaria os rivais realmente em parafuso do quanto o Palmeiras achou uma estabilidade no seu comando técnico. Mas também, sendo bem honesto e sincero com vocês, acho a possibilidade remota. Eu vejo que é muito mais algo pra isso aqui, tá? Dentre os parceiros. É claro que existem outros aqui, né? Existe esse parceiro. A gente podia falar sobre. Mas não acho, tá, que seja. Existe esse parceiro que normalmente não estende pra camisa. Ainda que lançou, parece que uma linha nova. Porém, eu acho que não é isso, tá? Então, eu creio que está voltado, sim, a um... De certa forma, um anúncio na captura de patrocínio. Porque isso pressionou a Leila Pereira, tá? Não tem como falar que, de certa forma, mesmo sendo da forma como o Corinthians fez. Que eu expliquei no vídeo anterior. É o último vídeo, tá, galera? Teve a live de ontem aqui e tem o vídeo. Mesmo sabendo que existem explicações mais claras aí pro anúncio do Corinthians, isso gera, sim, uma pressão. Porque o torcedor faz as comparações, não tem como fugir disso. Queria saber a sua opinião. Deixa aqui embaixo nos comentários. Deixa o like no vídeo que isso ajuda no crescimento aqui do canal. Se inscreve, ativa o sininho das notificações. Tamo junto. Até mais tarde no ao vivo. E valeu, rapaziada.